Fala, é o gruio dos gurias do nosso YouTube, fala o bem, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2019, grusada E se você não está inscrito, já se inscreve no canal, se inscreve aí, clica no botãozinho vermelho para não perder nenhum vídeo, né E também clica no sininho para receber os vídeos aí todos os dias no seu celular, no seu computador, onde você assistir aí Não esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus amigos nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp Nas redes que você tem aí, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e chegue aqui com a gente, que a gente acabou de bater quente os caras ingrisadas E essa semana chega meu microfone novo, eu acho, e quando eu chegar eu vou testar ele e começar a gravar uns vídeos novos aqui E eu quero muito que vocês me digam se a qualidade vai melhorar aí do áudio, beleza? Ó, uma coisa também, fiquem espertos, que essa semana tem muito vídeo aí e tem novidades aí também no canal Vamos ter algumas coisinhas a mais aí, que eu tô ligado que vocês vão curtir, né mano? Ó, é o seguinte, prisada, eu tô jogando aqui com o patch da BM Pass, né, o patch saiu hoje mesmo, hoje Então, quem comprou ontem já tá jogando aí com o patch, ó, tá baixando, é, e a galera tá curtindo bastante, né Foram mais aí, acho que quase, quase sem vendas já É, então, mano, galera curtiu muito, se você comprou o patch e já tá jogando, coloque aí nos comentários Se você não comprou ainda, tem a opção de comprar, né, primeiro link na descrição, você já pode comprar aí Tem dois links, um é R$19,00, que você compra o patch e recebe mais um mês de atualização E o outro é, você ganha o patch, compra o patch, né, e paga R$89,00, mas você fica o ano inteiro Sem pagar mais nenhum centavo aí no patch, então todas as atualizações que saírem Você já recebe na faixa, tem a conta premium de um ano É o seguinte, saíram nove estádios aqui, novos, nove estádios novos para o patch 2019 na versão de PC, certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui os nove estádios que são aqui desse pack de estádios Que tá aqui dentro do patch da BMPass, que acabou saindo depois, né Acabou saindo depois do patch ter sido feito, né, eu fiz o vídeo do patch e os estádios vieram depois Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, agora a gente tem um total de 54 estádios, né Então eu vou mostrar pra vocês os estádios aqui que foram adicionados O primeiro estádio é o do Manchester United, que é o Old Trafford, né, ele tá aqui Então esse foi o primeiro estádio O segundo estádio, esse segundo aqui, o Allianz Arena Que eu acho que se eu não me engano esse estádio é o do Bayern de Munique, não é? Eu tenho quase certeza que é isso aí, o Allianz Arena, Allianz Arena aqui O Stade de France, né, que se eu não me engano tinha no PES 2016, 2017, não sei O Stade de France também tá aqui Temos também esse aqui, ó, que é esse estádio aqui, o Narod... Não sei como se pronuncia isso aqui, velho, mas tá aí, ó, Narodowi, sei lá Enfim, esse é o outro estádio que também tem nesse pack de estádio Também temos aqui o estádio Olímpico, né, de Berlim Temos aqui o Allianz Stadium também, que é outro que tem, né, além do Allianz Arena Tem esse aqui também, o Allianz Stadium Temos aqui também o Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund, né, que deixou de ser parceiro da Konami Então mais um estádio aqui Temos também o estádio do Atlético de Madrid aí, o Wanda Metropolitano Finalmente temos aquele The Ultimate Stage, né, que é o estádio aí da Champions League Final da Champions, né, no PES 2017 ou 2018 Mas 2018 tenho certeza, né, que era aquele estádio que cabia acho que 1 milhão de pessoas, né, o estádio fictício Então ele tá aqui também Então são o total de 9 estádios novos aí Já foi lançado esse pack aí, ele já tá incluso no patch Então se você comprar o patch, quando você está lá, você já vai ter 54 estádios aí no seu PES Inclusive já tá configurado aí o mando de campo, né, pra cada estádio novo aí Eu vou fazer um teste aqui, pelo menos de 1 em 2 aqui, que eu acho legais aqui E a gente vai testar aqui pra dar uma olhada Bom, a gente já tá aí com o Estádio de France, né Fiz uma partidinha aqui entre Mônaco e Paris Saint-Germain Tem todas as entradas do túnel, tudo normal aqui Em breve provavelmente deva ter alguns estádios aí brasileiros aí no jogo Mas é sempre muito complicado porque há um limite de estádios pra você colocar num jogo E aí ou você joga com estádios brasileiros por cima dos outros estádios Ou você joga com os estádios europeus, né Então esses estádios europeus aqui, eles acabam sendo importados, né, dos outros PES E acaba sendo mais fácil Já os estádios brasileiros que não tem, você tem que criar E parece que ainda não saiu uma ferramenta pra ser criado aí Nem no PES 2018, nem no PES 2019 Então esses estádios aqui, eles já existiam, né, em outros PES E aí eles conseguiram fazer essa importação E aí o estádio vem pra cá, né, pra esse jogo aqui, né Bom, tá aí perfeitamente, torcida, tudo certinho, ó Sem BO nenhum, tá tudo certinho aqui E é isso aí, vamos ver um outro estádio então Bom, aí a gente tá no Allianz Arena agora O Allianz Arena aí Bar de Munique, Barcelona Aí também com as entradas aí, normal, né, do túnel e tudo mais Enfim, sem nenhum estádio bonitaço esse estádio, hein, cara É um estádio lindo Então tem mais opções, né, se você quer jogar uma Master Liga Ou você quer jogar aí outras coisas Lembrando que aí é o seguinte, né Provavelmente com esse pack de stadiums aqui a mais Talvez isso aqui, provavelmente não funcione no online, né Eu não fiz o teste ainda, mas provavelmente deve não funcionar no online Então isso aqui e esses PES acabam sendo mais interessantes pra você jogar no offline Eu vou te mostrar como você vai poder jogar online aqui Com o PET, né Olha esse sol passando pelos negócios aqui Tá muito bonito, né, no canto aqui, ó Que interessante, cara Que muito louco, velho, essa iluminação aqui, hein, mano Olha aí, ó Essa iluminação aí da parte do estádio Top, né Muito da hora, muito da hora mesmo Do dia aí, ó, fica muito interessante, né Vamos testar esse estádio aqui Que eu não sei de quem que é, né Mas é um estádio com certeza muito bonito, famoso Vamos com o mesmo time mesmo pra gente fazer um teste Esse é bonito, hein Também, né Lá de cima aí Tudo certinho Vamos que vamos, ó As entradas dos estádios aí normais de novo Olha a torcida aí agitando e tal Bem bacana Então tá aí mais um estádio E beleza, mano Ó, aqui estamos no Ultimate Stage, né Que é o estádio aqui do final da Champions League Esse é o único estádio Que ele foi importado Vocês percebem que Falta um pouco de torcida aí, né, ó Esse estádio aqui Ele tem um bugzinho No patch, né E na verdade Não é o patch É o estádio em todo lugar Até fora do patch Aí o estádio saiu A importação do estádio Que o pessoal já usa aí também Em qualquer lugar do mundo Então essa partezinha tá bugada Provavelmente deve vir um fix Pra fixar aí a torcida depois Nessa parte Mas o estádio é o mesmo Do 2018 Igualzinho Funciona Não dá bug Não trava Nem nada Tá tudo certinho Só tem esse BOzinho aí Nesse caso Tá a torcida ali no canto Atrás do gol, ó Tá vendo, ó Olha o policial andando ali Sozinho aqui E as bandeiras mexendo lá Lá é que é fantasma ali, né Mas o estádio tá sem problema nenhum Não trava o jogo nem nada É só Esse é o único estádio Que tem esse Essa pequena coisinha Que os caras vão ter que resolver Posteriormente, né Bom, é isso aí, gurizada Tem muita gente com problema Pra conectar online Eu, por exemplo, não tô conseguindo Conectar agora Sem o patch, com o patch Então tá muito difícil no PC E eu não consegui achar adversários Jogando com o patch E agora com os estádios Eu acho muito mais difícil Então o patch Ele acaba te dando uma experiência Muito mais interessante Pra você jogar Offline Pra você jogar sua Master League O seu rumo a estrelato Pra você jogar com Sei lá Com seus amigos Jogar um co-op Alguma coisa desse tipo Né Eu testei o patch Pra jogar co-op Online Funcionou perfeitamente Mas pra achar adversário Nas partidas ranqueadas Eu não consegui achar adversário Algumas pessoas conseguiram Mas enfim Quando eu tiro o patch Eu consigo achar Com mais facilidade Então eu vou mostrar pra vocês aqui O que vocês podem fazer Caso vocês queiram Jogar online E depois quiser mudar pro patch Rapidinho Bom, então vamos lá Como é que você pode jogar Aqui online Sem problema nenhum Ou achar os adversários Se você tiver com problema Jogando com o patch Primeiramente Você vem onde o jogo Está instalado Está instalado Se você instalou no disco C normal No padrão Então você vem em disco C Arquivos de programas Programas Steam Steam apps Camon E o Pro Evolution Soccer 2019 Depois você pode pegar aqui O patch 2019 E criar um atalho Na área de trabalho Fica mais fácil Para você acessar Essa pasta Quando você precisar Quando você instalar o patch O patch Ele é instalado Dentro dessa pasta Download Aqui dentro do download Tem os arquivos Do patch Que é instalado Então se você abre aqui O download Você tem os arquivos aqui Está vendo Então ball pack Champions Chuteiras As faces E outras coisas Então está tudo aqui dentro E Está certinho Aí Tem um adplist file Aqui Que é isso aqui Que é o arquivo Que gera tudo isso daqui Que é isso aqui E tem o original Do patch Que já está aqui O original Do patch Tal, tal, tal O que você pode fazer Para funcionar O online aqui Sem problema nenhum Você renomeia Essa adplist Aqui Para um outro nome Então por exemplo Eu vou colocar aqui Um 2 Aqui Certo E aqui Eu vou E renomeio Essa aqui Como se fosse A original Aí eu venho aqui E removo Isso daqui E deixo O ponto BIM Aqui Certo Aí o jogo Vai ler Essa daqui E não essa Ok Ou eu posso Identificar Isso aqui Melhor Colocar Isso aqui Assim Patch Beleza Quando eu entrar Quando eu entrar no jogo Não vai carregar Nada disso aqui Certo Para eu jogar online E eu vou carregar Simplesmente O jogo padrão Normal Só com as ligas Lá Certinho Aí eu vou jogar Online De boa Então vou conseguir jogar Online Suave Com essa daqui Aí vamos supor Que eu queira jogar De novo o patch Falei não Eu quero jogar Vou jogar offline Jogar uma master league Agora eu não vou jogar Online nem nada Ou eu estou com problema Estou achando o adversário Então eu sei lá Aí eu vou colocar Isso aqui Eu coloco aqui O original E eu venho aqui No patch E tiro Esse patch Aqui E deixo Fazer este ponto BIM Pronto Aí ele vai estar Usando essa daqui Que nessa daqui Tem tudo Isso daqui Certo Então é isso Se você quiser Usar outro Você pega essa Original E renomeia Renomeia essa aqui Antes Para não ficar com o nome Igual E tomar cuidado Para não errar E não perder o nome Certinho Aqui Você vai ter que instalar O patch de novo Para saber Ou você vai ter que ir na Steam E baixar os arquivos Verificar a integridade Dos arquivos E voltar tudo de novo Então é assim que eu estou fazendo Então por exemplo Aqui está instalado o patch Eu gravo as séries Master League Arruma a estrelato Tal Não sei o que Na hora de jogar online Eu simplesmente Vou e renomeio aqui E aí eu consigo jogar Porque eu tenho Dificuldades de achar Adversários Usando o patch Ainda mais agora Que foi adicionado Os estádios Que os estádios Eles acabam somando Mais coisas Então provavelmente Você não consiga jogar online Porque os estádios Não tem no jogo online Você entendeu? Quando você coloca Coisas no offline Que você não tem no online Aí provavelmente A chance de dar algum problema No online É grande Então Com os estádios Agora vai ficar mais difícil ainda Então Você simplesmente Fazer esse processo E você vai conseguir Jogar online Offline Sem problema nenhum Belezinha? Bom cruzado Espero que você tenha curtido Então Não esqueça de deixar Os seus comentários Em baixo Muito obrigado Por tudo mesmo Vou ficar nessa aqui Deixa seu like Se pode ajudar Comenta aí embaixo O que você está achando Do bet Está jogando Se divertindo E é isso aí Abração Fui Life is good E é isso aí